Bom dia, boa tarde, boa noite, agradecer a Deus por nos proteger, livrar de todo mal e todo perigo Que Deus também esteja presente na vida de cada um de vocês, dando a força para nós, no like, se inscrevendo, compartilhando Assistindo o vídeo do começo ao fim, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo, mais uma pescaria Vamos ver o que sai para nós aqui, estamos aqui em uma lagoa, no Chapetel Aqui tem tilapia, ginjum, lambari, traíra ainda não pegamos nessa lagoa Vai, 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 vai que bate algum aí, mas não deve trair aqui não Isso aí, Deus no comando, bora trair dos brutos, né Chapetel, vai pegar quantas hoje, Chapetel Sim Aí gente, a lagoa aqui Vamos estar pescando com isca de lambari, tilapia e minhoca, né Chapetel Estamos aqui com a linha de mão, vara de bambu, munilete com minhoca, com lambari e é isso aí Vamos que vamos aí Os passarinhos cantando aí, ó Quantos quilos, Chapetel? Três quilos Vai dando uns gritos aí, para espantar vocês Agora há pouco, tem um rastro de um ali atrás, você viu, né? Isso aí gente, estamos aqui quase no final da lagoa, aqui em cima, ó Aí do lado de lá, tem uns poços bons lá Nós já estamos de plano de cruzar para o outro lado, né Chapetel? É É Não cruza por aqui mesmo ou dá a volta lá pelo hotel? Já muda a volta lá Não quer cruzar nadando por aqui não, hein? É isso aí Vamos passar lá por baixo e vamos lá do outro lado Olha lá Os poços top de linha lá Um lugar bom lá É isso aí gente, passando por lá de cá da lagoa Mas se lá para estamos ver a arca ainda por enquanto É A água muito limpa Elas vê a gente, elas vazam Mas tamo aí na tentativa, põe o munilete aqui com a boia Tá lá no meio a boia, ó E aqui tá Chapetel educando os lambari É Vamos que vamos aí Gente, é isso aí gente, vai acompanhando aí Pegar uns lambari brutos aí, ó Eu também O Chapetel pegou uns também Vamos tá caçando um lugar aí pra nós limpar esses lambari Fritar os teus tá lá na bolsa, né Chapetel? É Deixou a bolsa ali no ateu Vamos caçar um lugar aí, vamos passar esses brutos no óleo Que a tilápia não tá querendo nada hoje não, né? Não Isso aí, vai acompanhando aí Lambari é só pingar É um atrás do outro Tem muitos lambari Pegamos uns quarenta por aí Já dá pro frio Nós gravamos, pegamos tudo eles Pra poder o vídeo não ficar muito grande É, deixar uma dica aí pra vocês como limpar os lambari, ó Beleza Ó Pra tirar a escama E depois pra tirar a barrigada Retirando a faquinha Com a faquinha Ou uma tesoura pra abrir isso Ó Abra um pouquinho a água E dentro do saquinho Pode ser isso aqui Pode ser aqueles sombritos que eles usam pra tela, ó É É Isso aqui é um saquinho em Passaguá Com o Amigo que mandou pra nós lá de Curitiba Jax Obrigado aí, Jax Ó Você pega e faz isso aqui, ó Ó Abra um pouquinho a água E vai fazendo isso aqui, ó Ó Esse daqui é o que já foi feito, ó Já tudo tem esquema Tá pegando bem Ó Só tirar a barrigada Tá vendo? Tá acompanhando aí Já mostra pra vocês Ó Faz assim, ó Não aperta muito não Só vai estregando assim, ó Embaixo da água Torneira aberta com pouca água Se quiser apanhar Tem a água também dá certo Só tá água dentro do anel Assim, ó Tá vendo? Até o jejumzinho saiu, ó Aí, gente, ó Se eu fosse tirar a escama com a faquinha de serra Essa quantidade de lambarim aqui, ó Que deve ter uns 80, 100 lambarim Aí ia gastar aí um Umas duas horas ou mais Tirando a escama Setenta Setenta Isso aqui, ó Aí, ó Olha a escama aí Aí no saquinho aí Deixa uma dica pra vocês aí Olha como fica de escama no saquinho, ó Rapidinho se limpa Menos de 15 minutos aí Né, Chapetel? É Acompanhando aí Vamos lá pra o rio passar esses brutos no óleo Lá dentro da natureza criado por Deus Isso aí, gente Tão chegando aqui Chegando, chegando No rio Ferruja Na sombra Sombra boa aqui, ó Vamos estar fazendo o frito por aqui Ó Aí, gente Vindo a turma aí, ó Chapetel, Chiquinha Minha esposa agora E Chiquinha Vão Passar os peixes no óleo Hoje é dia de frito Mas vão pescar também Hoje é dia de frito Mas Chiquinha vai pegar também um pouco de peixe, né Chiquinha? Isso aí Acompanhando aí Lá tem mesa, banco Aí, gente Ó, o riozinho tá bem baixinho Faz dias que não chove Aí, ó Vão tá fritando quantos quilos de peixe aqui, Chiquinha? É Aqui tá Aqui tá o lugar aqui, ó Tá ajeitando a lenha Acompanhando aí Chiquinha vai pegar mais Uns lambari aí também, né? Dando uns gritos aí, pra espantar onças Chiquinha 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 Aí, ó O fogo aqui já tá no doze, já, ó Vamos ver aqui Já, já Vão colocar esses brutos aqui lá pra fritar, ó Temperadinho Ó Aqui, ó Aqui, vamos aí Tem banco, tem mesa Aí, ó A mesona top de linha aí, ó Acompanhando aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí Vai dar outra fritada Trópica ainda Top de linha Vai acompanhando aí Aí, gente, ó Como que tá ficando aí, ó Tá esperando, amor? Tô esperando Tô esperando Tô esperando Aí, ó O secretel tá ali pescando Aqui tá a Chiquinha Olha, ó Chiquinha tá aqui que tá Doida pra pegar um bruto aí, ó Tira um bruto do enrosco aí, Chiquinha Grita pra ele Sai do enrosco, véi Olha só Aqui frita com força, hein Acompanha aí 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 Tá ficando bom demais, hein Quanto que louco, Chiquinha Aí Vamo que vamo Que é, seu Petel? Eu vou passar nessa pingala Você vai passar? Aí, gente Fica uma pingala também Seu Petel que vai passar nela Não passa não Que esse pau aí tá podre E quebra Aí, gente A primeira fritada Já saiu Passa um pouquinho pra trás aí, Chiquinha Fica do óleo Afasta, Chiquinha Pra não espirrar Aí, gente Ó Primeira fritada já tá no jeito Quantos quilos, Chiquinha? Ui Um dois quilos Dois quilos? Opa Opa A balança da Chiquinha tá regulando Dois quilos Dois quilos Dois quilos Põe ela lá pra esquentar de novo Aqui só tá com as carinhas em cima Acompanhando aí Vamos pra segunda fritada Aí, gente Ó Chegou a hora do preto aí, né Chiquinha? É Ó Ó Na farinha Tomar uma água aqui Tá frio Tá frio Meio de quilos Aí, gente Agora é comer, ó O bruto, ó Tá no jeito, ó Quanto quilos, Chiquinha? Tem aqui de lambari? Sem quilos Tem Tem mais um Cunhado lá fritando lá Mãe, ó Tem que tentar de quilos Não, não, não Aí, ó Ficou bom, Chiquinha? Ficou Você receita aqui pra toda a galera do nosso canal? Isso A mamãe e mamãe Você tá oferecendo pra mamãe também? Então, Chiquinha Agora oferece assim ao vivo, né Chiquinha? Pra mãe o preto, né? Aí, gente Precês preto e pra toda essa galera abençoada Que acompanha nós aí Com o meu pai Isso Obrigado Se inscreve Compartilha Que Deus abençoe vocês De uma forma muito maravilhosa Agradecemos os inscritos Nosso canal aí, gente Por tá Acompanhando nós aí Deixando o like Os bons comentários pra nós aí Compartilhe com amigo e parente Não esquece do sino de notificação ativo Assim que nós postar o vídeo No YouTube Para que o YouTube mande aí pra vocês aí E o sino ativo pra todas as notificações E Deus nos comandou Acompanhando aí Para todos Inscritos no nosso canal Os não inscritos Convidamos nós A se inscrever Para toda a galera Que sempre está nos ajudando aí É isso aí, ó É isso aí, gente Tamo aqui mamãe Ó Tem mais peixe pra fritar aqui ainda, ó Vamos fritando aqui Dá uma acelerada nesse fogo Aí, ó Pegou Aí, ó Primeiro seu do dia, amor O primeiro Aí, gente Tá ganhando da Chiquinha, amor Ganhando da Chiquinha Aí, ó Quer falar com ele que falou Já vai mais peixe frito aí, Chiquinha, ó Ah, quantos quilos, amor? Dois quilos Opa Quantos quilos, Chiquinha, o peixe da sua mãe? Aí, gente A segunda fritada quase no jeito aí já também, ó A tilapona aí, ó Os lambari Então que vamos Aí os pescadores aí, ó Quantas raízes tem aí, Gustavo? Essa árvore aí, ó Aí, ó Aí, ó No chão, vai aí Hã? Dez? Aí, ó Aí, gente Que lugar bom, né? Agradecer a Deus aí por Estar aqui Em contato com a natureza Vamos que vamos Por o frito, por a saúde Por tudo, irmão E Deus nos comanda E Deus nos comanda Aí, gente O pescador aí, ó Dá pra ver os peixes dentro da água, gente Lá Olha lá, o monte de lambari lá É É isso aí, gente Vamos agradecer a Deus aí por a pesca Por o frito Agradecemos os inscritos Nosso canal em geral Não inscrito Convidamos a se inscrever Dá uma força pra nós Fique-se todo com Deus E até o próximo vídeo Próximo frito A próxima pescaria Pegou quanto, Chiquinha? Vinte 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 E o que, amor? Um Um Chepetel É isso aí, gente Deus nos comanda Fique-se todo com Deus Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Amém Tchau